. . . É, como é que é o avião? É, como é que é o avião? É só os caras retos, a turma olhar Pode ir, vai É, como é o avião? 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 É, como é? 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 É, é? É, como é? É, é? É, como 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 é? É, eu? É, como é? É, como é? Tchau, tchau. 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 Tchau.